Vamos começar mais uma comprinha e meu rapaz já tá aqui ó, com o cestinho puxando, dá um oi pra galera, vem aqui garoto que eu vou pegar aqui ó, já vou começar pegando gente o meu porta temperinho que eu tava doida pra comprar né, hoje ó tá R$3,99 ainda, eu vou levar quatro, aí eu vou comprando aos pouquinhos né gente, que já vai dar R$16 aqui, vou pegar quatro aqui, aproveitei que é bem aqui do ladinho gente ó, e já tô dando uma olhadinha aqui nas caixas organizadoras, caixa não né, cesto, e eu achei aqui até que não tá tão caro não viu, ó tem bastante cestinho, esses daqui já são mais carinhos mesmo né, é normal, ó essa daqui de 11 litros tá R$29,99, aí tem uma menorzinha aqui de 4 litros e meio, R$17,99 tá vendo, mas tem esses daqui ó, que eu achei muito legal, pra colocar dentro do armário lá na cozinha, pra organizar aqueles saquinhos que estão lá soltos gente, os abertos, e olha o preço, R$3,99 com alça, deixa eu pegar um aqui pra vocês verem, eu acho que vai dar né gente, o que vocês acham? ó, ó, pra colocar lá naquele armário da cozinha, ó, eu acho que eu vou levar uns três pra experimentar, ou uns dois, não, vou levar uns dois, aí se couber direitinho, eu venho e pego mais, porque eu achei o preço muito bom ó, R$3,99, eu passei lá no Amigão, e o mais barato que eu achei foi oito e pouco, nossa gente, achei muito legal, vou levar dois desse aqui também, para testar né, e tem mais aqui embaixo também, olha, pra colocar lá no banheiro, que lindo, todo trabalhadinho, deixa eu tirar aqui gente, peraí que eu tô toda enrolada aqui, cheio de sacola, aqui ó, olha, pra colocar lá embaixo, pra colocar alguma coisinha, papel higiênico gente, e ó, tá R$7,99, e aqui embaixo tem mais, peraí, que agora, deixa eu puxar aqui um pouquinho, pra guardar, a pessoa tá com uma mão só, deixa eu já colocar isso aqui no cestinho, bota aí no cesto filho, isso, já vai pegar outro, eu vou levar dois gente, ó, e esses daqui já são maiores, gente, eu não achei muito caro não, ó, pra colocar lá embaixo do armarinho do banheiro, né, aí dá pra colocar papel higiênico, não sei gente, ai, mas eu achei muito lindo, porque ele é de plástico, mas parece que é trabalhado, ó, que legal, ai, eu tô na dúvida, se eu levo ou não levo, não sei se vai ficar legal lá, ai gente, não sei, ui, meu Deus do céu, tem o menorzinho, já que se levar dois, dá 8, 8, 16, né, vale a pena levar um grandão desse, acho que vai dar pra colocar papel higiênico lá dentro, e tem os menorzinhos aqui também, ó, pra colocar alguma coisa, olha que bonitinho, gente, nossa, achei muito lindo, olha esses assentos de vaso, gente, que bonitinho, ó, um mais lindo que o outro, decorado, e é daquele que é bem fofinho, até a tampa é fofinha, nossa, achei isso aqui uma gracinha pra colocar no banheiro, porque eu quero fazer tudo clarinho, nossa, vai ficar lindo, e olha o preço quanto que tá, 47,90, aí tem assim, ó, preto e branco, tem esse aqui, tem assim, rosinha, ah, deixa eu ver, acho que tinha visto aqui, ó, ah, nesse aqui é o mesmo, tinha, eu tinha visto um lilás, ah, aqui, gente, ó, de borboleta, lilás, e tem esse outro estampo aqui também, que eu achei bem bonita, diferente, né, nossa, e muito, muito fofinha, hum, depois eu vou ver se eu consigo comprar um desse aqui, lá pro banheiro, nossa, achei o máximo, muito top, né, eu vou dar uma pensada aqui, gente, porque tá até ali, ó, é, porque eu quero levar um negócio de pôr macarrão, aquele porta-macarrão, eu vou ver se não tá muito caro, eu vou ver aqui se vai dar pra levar qualquer coisa, de repente a gente leva um daquele ali grandão, né, já pra colocar tudo dentro um cestinho só, o que que é, garoto, que tu tá vendo aí? Ele adora esses negócios de silicone, ah, é, molinho, é coisa de silicone, toda vez que ele vem aqui, ele vem e aperta esses negócios aí, então vamos lá, ver se a gente acha um negocinho aqui de macarrão pote, cheio de pote, né, como sempre. Gente, eu tô aqui olhando aí, do nada, inventaram um processador gigante, nossa, esse aqui é grandão, olha a diferença, gente, desse aqui que é o tamanho mais ou menos que o pessoal compra, meu Deus, e aí ele é assim, ó, você aperta aqui, ó, e vai, em vez de capuchinho no cordinho, nossa, mas deixa eu ver quantos litros dá pra ver aqui, ele tá saindo por 50 reais, deixa eu ver aqui se tem tamanho, litro. Achei aqui pra mostrar pra vocês, não tem o, como fala, o litro, mas é o tamanho, tá vendo, 18, tamanho 18, aí é 16 por 27. Gente, ele é grandão aqui, ó, bem grandão mesmo, eu achei legal porque não tem que fazer só, é, puxar, né, é só apertar aqui e ele vai girando. Nossa, mas também 50 reais, mas também esses tão, ah lá, vem o outro. Tá bom, garoto, chega! Já se empolga, mas achei bem legal, né? Gente, já perdi o foco total do negócio do macarrão que eu queria, eu achei esse tapetinho aqui, ó, 9,90 pra colocar no banheiro, agora eu vou trocar aquele tapetinho, não tô gostando, né, gente, tá muito feinho, aí tem verde, só que eu rodei aqui, achei o que? Begezinho da cor que eu quero, gente, e muito fofinho, ó, muito fofinho, bem quentinho, antiderrapante. Meu Deus, gente, eu vou ter que levar 10 reais, olha como é fofinho, ó, muito fofinho, ó, da corzinha que eu quero. Já vou pegar dois, gente, aqui, ó, 9,90, ah, não, não posso perder, não. Deixa eu dar um jeito aqui, peraí, deixa eu pegar aqui, olha que gracinha que vai ficar lá no banheiro. Um, mais umzinho aqui, pronto, gente, dois, olha que leidinho, vai ficar muito quentinho lá no banheiro também. Olha, a pessoa já perdeu o foco totalmente. Eu tinha visto uma aqui do lado, vou mostrar pra vocês, que também tá 20 reais, é tipo um joguinho, ó, os joguinhos aqui tão saindo 50 reais, só que esse vem o negócio do vaso, né, mas eu não me importo não, pode deixar sem nada no vaso. Aí tem esse jogo aqui também, que eu acho lindo, ele é nesse mesmo estilo, assim, quentinho, só que esse aqui é bem grandão, gente. Ó, tá saindo 70 reais e tem a cor também que eu queria, porque tá vendo, é assim, num tom claro. Apesar que pra banheiro, né, ah, talvez eu levaria esse aqui, ó, que é um pouquinho mais escuro, o pessoal lá em casa sabe como que é, desastrado, seu Vinícius, carioca, mas tem bastante cores aqui, gente, bem bonito. Tem assim trabalhado e tem assim liso. Ó, tá vendo, não sei se dá pra vocês verem, tô me afastando aqui um pouco, gente, pra ficar mais fácil pra vocês verem. Deixa eu abrir aqui o outro, ó, lindo. Esse é bem grandão e é muito, muito quentinho, só que tá saindo, ó, 70 reais. É um pouquinho mais caro, né, então não dá ainda pra levar. Então eu achei esse daqui na promoção, achei muito, muito bom. O outro jogo aqui, deixa eu vir pra cá pra mostrar pra vocês, pera aí, deixa eu pegar aqui o carro. Aqui mais joguinhos, aí tem esse de 50 reais, esse aqui tá 25, tá mais simplesinho. Esse aqui tá até bonitinho, mas tem essa flor assim no meio, eu não gostei muito não. Tá 40 reais, aí tem esse outro aqui que eu não sei quanto tá o carro. preço, mas eu tinha visto esse aqui, ó, por 22 reais. Olha, eu vou dar uma olhadinha. Só que esse é só a parte da tampa do vaso e um tapetinho. É antiderrapante também, hein? Gente, ó, tá vendo? Até que ele é fofinho pra 22 reais, né? E eu tinha visto aqui uma estampa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Cadê? Eu tinha visto uma begezinha aqui, clarinha. Ih, gente, já nem tá mais. Acho que levaram. Então, tava aqui, bem no comecinho. Ah, é tipo parecida com essa daqui, só que era um tom mais bege. Esse daqui tá meio cinza, eu não sei se dá pra vocês perceberem. Tá vendo? Mas é só a parte da tampa do vaso e um tapetinho. Ah, e lá em casa eu preciso de dois, né? Pra colocar um na frente da pia e o outro em frente do vaso. Só não vou levar por causa disso. Mas apesar que esses dois tapetinhos que eu tô levando ainda vai sair mais barato, né? Vai sair por menos de 20 reais. Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui que eu achei também. Que é uma outra opção pra colocar lá embaixo do armarinho do banheiro. Só que, gente, ó, tá 35 reais. É bom que ele é durinho, né? Daquele... É, não é tecido, né, gente? Ele é tipo um plástico. Aí tem aqui desse tamanhozinho assim, que eu acho que esse tamanho aqui ficaria perfeito lá. Mas eu só achei preto... Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Pera aí. O Vinícius já sentou ali, que tá da criança. Nem aguenta a mãe, que amanhã dá pra lá e ir pra cá. Ó, tá vendo? Mas só tem preto. Aí preto eu não quero não, né, gente? Tô levando tudo clarinho, quero fazer o banheiro clarinho. Então, esse aqui já não vai rolar, não. Mas também aquele lá tá 15 reais, né? Dá pra levar mais coisa se eu levar ele. Aí vai ter assim, branco. Mas branco, branco, branco eu não quero. Quero tom de bege. Tá vendo? Quero nessa cor assim, né? Aquela corzinha ali que tá o tapetinho. Né? Porque branco no banheiro também não é muito bom. Ai, gente, acho que eu vou levar aquele cestinho maior mesmo. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar essas coisas aqui nessa Tidz. Porque eu dei uma olhadinha aqui no cesto. E o cesto só tem branco. Eu achei que tinha begezinho. Eu queria begezinho. Tipo essa cor aqui ou assim, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Tá vendo? Tem uma diferença. Não dá pra perceber no vídeo. Mas ao vivo aqui ele é branco. Então eu vou fazer o seguinte. Vou pagar essas coisas aqui. Porque eu não sei se tem ali na outra. Ó. Então eu vou pagar, né? Que eu já peguei aqui. E aqui de frente, gente. Ela já tem outra Tidz. Tá vendo aqui, ó? Aí eu vou nela. Que é a mesma loja. Só que é uma diferente pra outra. Pra ver se tem lá dessa cor begezinha. Esse grandão. Pra gente colocar embaixo do armarinho. Tá? Então vamos lá que eu vou pagar aqui. Pra não perder, né? Que eu não sei se vai ter esse tapetinho lá. Eu não sei se vai ter esse potinho. Que às vezes tem em uma e não tem na outra, né? Vem, filho. Puxa aqui pra mamãe. Vamos. Tá cansado, filho? Já tá cansado? Tão jovem. Mamãe anda muito? Eita, meu Deus. Vamos, vamos, vamos. Tá cansado, gente. Fiquei puxando. Vamos puxar. Bora lá. Vai. Ah, já cheguei aqui na outra e não tem, gente. Ah, fiquei chateada. Achei que tinha aqui. E só tem da menorzinha. Não tem nem daquela maior. Só tem outra daqui que é R$7,99. Que é que eu mostrei pra vocês. Ó, tá vendo? Aí não tem da begezinha. Aí branca assim eu não vou levar. Porque eu não quero branco. Vou ver se eu acho. Vou dar uma olhadinha. Ah, já sei. Ali na Casa de Vídeo. Porque eu acho que tem umas cestinhas. Assim é bonitona, mas é muito caro. R$30,00. Então vamos lá, né, gente. Vou ver se eu acho ali. Já que a gente tá aqui em Campo Grande, bora. O outro já fica ali, ó. Olha lá. O outro já fica doido, doido. Não pode ver um brinquedo. E olha que já comprou um brinquedo, tá, gente? Tá pendurado aqui, ó. Comprou uma mola. Aqui, ó. Comprou uma mola. Comprou uma mola. E já tá olhando o quê? Que tá olhando aí? É só olhar, hein? É só olhar. Agora eu vim aqui na Casa de Coisa. E eu até achei a cor que eu quero. Tá vendo, gente? Mas eu não gostei desse modelo, não. É com tampa. Tá saindo R$35,00. Tá vendo? Aí tem esse outro modelinho aqui. Mas ele é bem quadradinho. Tá vendo? Deixa eu pegar aqui. Puxar aqui pra vocês verem. Não gostei muito, não. R$35,00 também, né? Tá um pouquinho mais salgada. Vou ali na outra loja. Vou lá na Casa de Vídeo. Vou ver se eu acho. Aqui no meu talherzinho, aquele que eu comprei, gente. Ainda tem. É o mesmo preço ainda. R$3,99. Vamos. Guarda isso, garoto. Mexe tudo. Vai, vai, vai. Guarda. Chegamos na Casa de Vídeo. Mas também não tem, gente. Ó. Até tem. Mas esse aqui é caríssimo. Que a tampa parece até que é de madeira. Olha que diferente. Super diferente. Deixa eu afastar aqui pra vocês verem melhor. Tá vendo? Esse daqui tá saindo R$70,00. Olha que tava de R$100,00 por R$70,00. Aí tem uns negocinhos aqui, gente. Gente, muito bonitinhos. Que eu fui procurar. Ai, acho que vai ter, acho que vai ter. Mas só tem pequenininho. E olha quanto que tá. R$12,99. De R$25,00, ó. Pra R$12,99. Mas ele é bem pequenininho, gente. Se ele fosse um pouquinho maior, levaria pra colocar embaixo da... Do armarinho do banheiro. Nossa, ia ficar uma gracinha. Aí tem assim. Tem esse modelinho aqui que é dividido. Assim também que é muito bonitinho. Esse tá saindo já R$17,00. R$16,99. E tem esse negócio aqui também, ó. Olha que legal. Pra colocar assim pendurado aonde, gente. Não sei. R$20,00. Tava de R$30,00. Tem por R$20,00. Aí tem esse modelinho aqui. Tem esse outro modelo aqui. Colorido. Tem assim quadriculado. Ó, também. Aí são três... É também no mesmo estilo, tá, gente? Aquele que parece que é um plástico, né? Sei lá. Aí tem três negocinho. A madeirinha aqui. Né? Bonitinho também. R$20,00. Mas é o que tem também, gente. Aí já é tudo mais caro. Tem esse outro aqui que eu achei bem legal também. R$35,00, ó. De R$50,00 por R$35,00. Que se tivesse bege, talvez até pensaria em levar. Porque ele é bem espaçoso, ó. Cabe bastante coisa. Também ia ficar legal lá. Achei bonito esse. Mas também não tem. Só tem cinza e marrom. É assim, muito escuro. Eu não quero não. E tá saindo R$35,00. Eu tenho aqui um menorzinho que tá R$14,00, ó. R$15,00 também. Esse aqui já tá R$25,00. Tá vendo? É, a gente não tem. Poxa vida. Queria muito, mas vai ficar pra próxima. Fá usar para a pipoca do neném. Comer uma pipoquinha. Gostoso? Pipoquinha. E ainda vem coisinhas dentro, viu, gente? Vem calabresa essa pipoquinha. Demos a Fá, uns que dê uma sentadinha aqui. Tá tudo aqui, gente. Então, não achei o cestinho, né? Depois eu vou mostrar direitinho pra vocês quando eu chegar em casa. Já estamos em casa. Eu botei aqui em cima da mesa as coisinhas pra poder mostrar pra vocês. Que eu esqueci de gravar também. Que eu consegui achar meia pro Vinícius. Só lá um tempão procurando que eu falei pra vocês. Que eu queria, assim, tipo, de caninho mais alto, né? Por causa do tênis dele. E achei, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês quanto que eu paguei na meia. Ó, saiu por R$2,50 cada uma. Até que eu achei um precinho bom. Trouxe duas só. Porque eu quero ver se é boa, se não é, né? Pra não trazer depois um monte e ficar um monte de meia parada. Então, se eu gostar, depois eu vou lá e já vou comprar mais. Comprar uns R$10,50. E tá aqui os potinhos lindos. Olha, gente. O outro aqui também. Aí, depois eu já vou lavar, colocar os temperinhos, né? As duas cestinhas também. Que se eu gostar e achar que ficou bom, vou lá comprar mais. Pra poder ficar tudo bem organizadinho. E também aqui... Ai, os tapetinhos, gente. Foi o que eu mais gostei. Os tapetinhos. Tão fofinhos. Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. Tem antiderrapante. Isso aqui. Todo aquele negócio que fica grudado no chão pra não poder... Pra não deslizar, né? E assim, gente. Eu amei, amei, amei. O outro potinho pra colocar em cima da pia eu não trouxe. Porque eu vou comprar um conjuntinho bem bonitinho. Mais ou menos dessa cor. E que ainda vou procurar, gente. Porque eu não gostei muito daquele lá, não. E ficou faltando também a cestinha pra colocar aí embaixo, né? Que eu quero dessa cor, gente. E não branca. E eu já ia esquecendo aqui, ó. O rapaz ganhou uma mola. Mostra aí a mola. Viu uma molinha dessa. Então é isso aí, pessoal. Vou finalizando o vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. E antes que eu me esqueça, se inscreva no canal. Ativa o sininho. Deixa o like. Segue a gente no Instagram que vai ficar aqui passando. E, ó... Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!